Prepare-se para descobrir algumas das curiosidades mais fascinantes sobre os chimpanzés, nossos parentes mais próximos. Esses primatas incríveis possuem habilidades cognitivas avançadas, como o uso de ferramentas para extrair alimentos. Eles têm uma comunicação sofisticada, usando vocalizações, gestos e expressões faciais para se comunicar uns com os outros. Além disso, os chimpanzés mostram sinais de inteligência emocional, exibindo empatia e compaixão por seus companheiros. Esses primatas também são mestres em resolver problemas complexos e cooperar em tarefas, demonstrando sua inteligência e habilidades sociais. Os chimpanzés são verdadeiramente incríveis, demonstrando cultura própria e comportamento único em diferentes grupos. E você, o que acha sobre os chimpanzés? Diga para a gente nos comentários!